Caso de vaca louca atrapalhando importação para a China, esse é o tema da charge de hoje Já deixa o nosso like, confira a inscrição e o sininho e divirta-se! Pode me explicar o que está acontecendo? Nós chineses queremos confirmar se esse é um caso de vaca louca Se a vaca tiver saudade vocês vão comprar nossa carne? É exatamente para isso que serve o equipamento E como é que funciona esse trem? A gente consegue através da inteligência artificial conversar com a vaca Vix, trem doido, funciona? O senhor vê lá agora Olá, você está me entendendo? Muito claramente senhor Eita Estou aqui para examinar você Sei, eu sei Aferência eu sou uma vaca louca Posso assegurar ao senhor que me encontro em pleno gozo das minhas capacidades mentais E eu acabei de afirmar a esse senhor que não estou louca Viu, tá vendo? Tá normal, sanzinha! Então você está bem? Física e mentalmente sim Mas estaria mentindo se eu dissesse que estou bem emocionalmente Se é que o senhor me entende Hã? Eu tenho a sorte de ter sido criado num pasto Mas imaginar que boa parte dos animais da minha espécie Passam sua curta vida confinados gera bastante desconforto Aliás, falando em vida curta O senhor há de convir que não é uma experiência agradável saber que mesmo tendo uma expectativa biológica de vida na faixa dos 20 anos Eu só existo para ser batida antes dos 3 anos de idade Ma, 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 vocês tem uma vida boa, sorte aí nesse pastão Marcação a ferro quente Machos da espécie castrados sem anestesia Ma, ma, é que, é que... E o pastão ao que o senhor se refere Os danos ao bioma são irreparáveis 80% das áreas desmatadas da Amazônia são usadas para a pecuária Sério? Com certeza Embora muitos pensem que automóveis sejam os maiores emissores de gases No Brasil a pecuária é a grande vilã do aquecimento global com emissão anual Ela tá louca, ela tá louca, vaca louca, desliga esse trem Pensando bem, talvez seja melhor mesmo eu ser diagnosticada como louca Com o dólar em alta as exportações pressionam o preço internamente Tornando carne artigo de luxo para a maioria da população brasileira que já enfrenta a fome Fala essa vaca louca, cala a boca, pelo amor de Deus Carcaças que antes eram descartados nos açougues Hoje são vendidos como única alternativa de consumo de carne É louca, é louca, não presta atenção não Para milhões de brasileiros que estão em estado de fome e insegurança alimentar Cala a boca desgranamento, cê estragou meus negócios